Olá, estou aqui hoje para contar um pouco da minha insatisfação, da minha tristeza de poder estar vivenciando um momento muito delicado da minha vida. Eu junto com minha esposa, nós adquirimos esse investimento e com muito esforço a gente pagando e tentando honrar o nosso compromisso e infelizmente veio essa pandemia, mas ao lado da pandemia veio também atos irresponsáveis de gestores que só pensam na sua própria escalada, no seu próprio desejo de continuar no poder e assim não se importa com quem vai pagar a conta. Lá no setor público, os investimentos param, a receita cai e o governo federal vem como o pano de fundo e fica tudo normal. E no setor privado? Aí eu faço a pergunta, e no setor privado? Quem vem com o pano de fundo? Nós estamos aqui desde 23 de março com as portas fechadas e o último decreto vai até dia 7 de junho. São quase três meses sem pagar aluguel, sem pagar fornecedor, água e energia e vários outros custos e a nossa sobrevivência, aonde fica? Fica difícil da gente manter. E hoje eu estou tirando tudo, levando para a minha casa porque não adianta eu continuar no ponto como é que eu vou pagar. Fica difícil. Então está aqui minha indignação. A pandemia nós temos que respeitar. Não é brincadeira, isso aí não é o nosso questionamento. Mas os atos irresponsáveis do governo municipal e estadual é que nos traz indignação.